Oi, gente! Hoje eu tô aqui na Baronda, se o Alô tiver uma bosta eu vou entender porque sempre tá, tá uma falação aqui, mas enfim, eu vou continuar o vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu me mudando, tipo assim, não é eu me mudando hoje mesmo, porque eu não vou me mudar hoje mesmo Eu vou ter que pintar lá ainda, minha mãe tá lá pintando, tem que lavar, enfim, eu vou ter meu próprio quartinho, meu próprio não, né, eu vou dividir com minha irmã Mas pelo menos eu vou ter um, que quem acompanha aqui há muito tempo sabe que eu moro numa casa com um quarto só Então é uma brigada o tempo todo, né, porque é um quarto só, porque a gente se mudou na pressa antigamente, enfim Aí hoje nós vamos se mudar, hoje não, nós estamos lá, vem na casa, enfim, aí eu vou gravar tudo pra vocês E é isso, gente, cheguei agora da academia, aí também banho aqui, saí até aqui fora pra começar a gravar o vídeo Vou trabalhar daqui a pouco e acho que eu fui na direitação do meu cabelo rapidinho E é isso, cara, agora vamos lá na casa pra vocês verem minha mãe e meu pai pintando lá, que tava verde, o meu quarto Agora minha mãe tá pintando de branco, porque eu quis de branco, então bora lá Gente, ignora aquele negocinho verde que tava na chave, foi porque a chave tava no pano, enfim, aí eu não boto chaveira ainda Mas enfim, ó, rapidão, rapidão, porque vai ter tour aqui pelo meu quarto Vocês já não viram porque vai ter vídeo no canal Aí tá pintando, não tá totalmente branco ainda Mas enfim, ó, minha mãe pintou também Só que aí tava verde, tava essa cor aqui, ó Tava verde ainda Aí hoje minha mãe e meu pai fizeram outra mão, tava essa cor aqui Tá pra ver? Enfim, aí eu tô pintando aqui E é isso, eu vou trabalhar Quando eu voltar, espero que esteja totalmente branco Porque ainda não gostou A tinta de olho estrada Deixa eu filmar só aqui, vocês lembram o que tem ali do outro lado Só aqui, entendeu? Aí vai lavar Enfim, rapidão pra vocês, ó Não se coisar Gente, já saiu do trabalho, deixa eu vim pra essa parede aqui E agora eu vou lá, até amanhã, até o quarto Tá imune Pra você renover a sala, por enquanto Tá amanhã, tá fora? Tá fora ou não, tô lá de casa? Vou lançar uma emporra Pra poder lavar lá Meu quarto Tá cheio de tinta no show Minha mãe terminou de pintar De branco Enfim, vou lá pegar E a chave não quer entrar aqui, pelo amor de Deus Olha a roupa, gente Tem que montar ele ainda Enfim Vou pegar o sabão aqui Deixa eu levar pra gatinho Vai lá, vai lá Oi! Fala lá! Tinta no show Tei Europas Tinta no show Tinta no show Ai, meu tempo Amor talvez Música Tinta no show Meu pai furou aqui, gente, ó Tava botar cortina Não tinha andar e agora nós vamos limpar o chão Tá em mundo A gente tava com água, enfim Limpando ali o rodapé de tinto branco que tava Aí agora vamos limpar o chão Que está preto Prendi meu cabelo aqui Já finalizou, brilhou, cara Ela ganhou meu cabelo hoje Estou de mudança Isso aí é sacanagem pra minha cara Isso aí é tudo pra mim Ela vai acabar o dia de semana Enfim Agora vamos lá A gente quer que o teu pai bota lá as plateleiras ali As plateleiras Calma, olha logo Plateleira Bota Vai ser aonde que tu vai botar Aqui Aqui, reta aqui Aqui a cama Tchau 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 Gente, o vídeo de turpa no meu quarto Não vai sair nesse vídeo Claro Vai sair nesse vídeo específico só pra ele Agora vai ser tipo um bem rapidão Mostrando assim como tá ficando Enfim Aí a gente vai tentando passar com o sofá ali agora Da sala Já passou na verdade Chuta Aí a gente vai puxando E é isso Já Já Põe meu quarto Peguei água Fazer o banheiro Osmeiros E é isso Vamos continuar assistindo aí Agora já escureceu bastante A gente tava terminando A gente tava terminando de trazer as coisas da sala O sofá O rec Enfim Aí agora vou limpar aqui embaixo da pia Um negocinho Um paninho aqui mesmo E enfim Vou limpar Pra botar as coisas aqui É isso Moça, pulo o pé da nega Ignora, gente Tem como ficar com o pé branquinho Ah, de mudança não Também Também Não aconteceu isso na minha vida Mas comprou Sanol Ui Vou tomar dormindo Se ela ver que eu fiz as coisas Minha tolete O dinheiro é que falta horário Quero estar trazendo minhas plantas Tipo a varanda É isso aí Então a gente passa a pia aqui E depois não sei o que eu vou fazer Ah, vou trazer as coisas aqui Pra botar embaixo da pia As paninhas É isso Gente, agora já tá Bem mais escuro, nós tiramos uma boa Parte da casa e trouxemos pra essa Uma boa parte mesmo Agora só falta o quarto Pra tirar a casa do quarto e trazer pro Esse quarto aqui, pro meu, né No caso, e da minha mãe E amanhã a gente vai continuar Mas por hoje é só Isso, tô muito feliz Mostrei quase a casa toda pra vocês, né Praticamente, menos o meu quarto que eu vou me segurar Pra não mostrar nesse vídeo Muita coisa, né, porque senão É isso, gente, amanhã eu venho Mais grandes novas pra vocês O outro dia Chegou, gente Hoje é dia 23 É meu aniversário Eu ainda tô dormindo na outra casa Que é onde tava o colchão, né Onde está ainda Minha cama chegou, chegou agora É, tá lá na sala Essa é a minha casa aqui ainda E não vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês essa parte Porque é a principal quadro da rua Enfim, agora nós estamos Montando aqui Ela foi procurar um martelo Eu acho que tava com o focador ali Tá vendo? Aí eu vou procurar um martelo Pra poder bater aqui o extrato O extrato Não sei lá, não vai falar isso E é isso Eu vou filmar aqui Nós, né, essa outra casa aqui Coisamos aqui Porque tava caindo Aí passamos pela casa toda Onde tava com os buracos Enfim, ó E é isso aí Vamos montar a cama Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Como vocês viram hoje No vídeo parece que eu só Ajudei minha mãe a montar a cama Minha mãe e meu pai Mas não, fizemos mais coisas Só que eu não mostrei aqui hoje Porque eu quero fazer um vídeo, assim Específico pra cada coisinha, entendeu Então eu não mostrei direito Mostrei mais ou menos Porém, no decorrer do vídeo Vocês estão vendo como tá ficando Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui Lembrando que ainda falta Bastante coisa pra fazer ainda Não é só aquilo lá Porém, como eu já disse Eu quero fazer um vídeo específico E é isso, gente Vou tomar um banho aqui Talvez esse vídeo saia hoje Que é dia 23 Talvez saia daqui a pouco Ou só dia 25 Não sei, não sei Vou ver se eu consegui editar E já postar ele hoje Enfim, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam bastante aí se gostaram De me conhecer Quem é novo aqui no canal Me sigam no Instagram Que é esse aqui Que eu tô sempre lá postando besteira Falando bobeira E é isso aí, gente Um beijo E até o próximo vídeo Listen Tchau, tchau 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 Tchau, tchau